Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galerinha, eu tô aqui no começo pra pedir o seu like Porque é muito importante mesmo Então já desce aqui embaixo, deixa o seu like Se inscreve no canal e também ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma mesmo, beleza? E lembrando que esse vídeo aqui não tem nada a ver com a minha série de Boruto, beleza? É só um vídeo pra vocês se divertirem, belezinha? Mas galerinha, vamos fazer o seguinte Eu sei que muita gente gosta do Sr. Jojo, né? Eu vou ter que colocar ele aqui, ó Então se você quer conhecer o Sr. Jojo Você tem que deixar o seu like no vídeo agora E comentar, eu quero conhecer o Sr. Jojo Porque quem deixar o like vai conhecer o Sr. Jojo Olha ele, olha ele, olha ele, que bonitinho ali embaixo, ali Olha ele, olha ele Então deixa o seu like, galerinha, valeu! Ai, eu acho que eu tenho que dar uma melhorada na minha casa, né? Isso não tá tão legal Mas também, cadê o Trevo e o Charazinho? Eu combinei com eles pra eles virem me ajudar hoje Eles não chegaram ainda Ai, mas pelo menos eles deixaram o Sr. Jojo aqui, né? E tá protegendo o meu baú, né, Sr. Jojo? Ai, 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 ele é... Pera Ou eu tô ficando louco, tem um buruto Ali fora, cadê? Ele passou por aqui, eu vi ele Eu vi o cabelinho amarelo Ei, você! Ei, você! Ah! Quem é você? Você pintou a minha casa Quem é você? Eu sou o Wolf Wolf É, e você é o buruto, né? Sou eu mesmo, quem? Ah, e você pintou a minha casa, você vai tirar agora Eu vou tirar? Você vai tirar isso agora Hum, não Certeza? Quem? Então tá, eu vou ligar aqui pro seu pai, o Naruto Oi, ajude-se o clone da sombra Tira logo Você quer enfrentar eu e o meu clone da sombra? Até parece que você vai ganhar de mim Você acha que eu não consigo? Você é um garotinho ainda, você nem sabe fazer nada Ai, 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 meu Deus Vai clone, vai, vai clone Ai, 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 ai Não vai me dar esse brinquedo? Não, eu não vou te dar esse brinquedo Ele é o Sr. Jojo, tá bom? Junte o monte de gole da sombra Ai, meu Deus do céu Meu Deus, eles vão me atacar Eles vão me atacar e agora o que eu faço? E agora? Foge, foge Você vai se ver comigo, moroto Você vai se ver Eu vou ver o que? Eu vou contar pro seu pai Você não vai contar em nada Não liga nem pra nada mesmo, se ferrou Não liga pra nada mesmo Aquele velho não liga pra ninguém Ah é? Então eu vou contar pra sua mãe Se ele não liga nem pros filhos dele Nem pra esposa, imagina pra você Então tá, então eu vou ligar pra sua mãe Ah, você? Você? É Eu sei quem é sua mãe, sabia? Quem que é então? É a Rinata Pera, como é que você sabe da minha vida? Eu vou contar pra ela Eu vou contar pra todo mundo Olha, se não faz isso Clones e as sombras Se você não limpar a minha casa agora Eu vou contar tudo pra sua mãe E você vai ficar de castigo Eu não vou limpar nada a sua casa Você tem certeza disso? Tenho Tá bom Você vai ver se você não vai tomar uma bronca da sua mãe Fica guardando Eu quero ver Eu duvido Agora eu quero só saber uma coisa Como é que você sabe sobre... Eu tenho uma série no YouTube sobre você Eu? E eu sou famoso assim? É, ela tem mais de 400 episódios, sabia? 400 episódios? É, ela é uma das séries que mais fez sucesso no meu... E você ainda briga comigo? Não me bate Você ainda briga comigo ainda Eu brigo Eu sou chafalho É, só que você é famoso, sabia? Ai, eu, ai, eu te ferrou, te ferrou, te ferrou, te ferrou Vem, 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 vai, fica aí, vem, vem, vem Sai daí, sai daí, sai daí Ai, bando de clone feio Ai, ai, entrou Foge aí, ofício Sai daí Eu não consigo Eu não consigo Ai, ai, pronto Pronto Você vai se ver comigo Eu vou contar pra sua mãe Você vai se ver comigo Fica guardando Se a minha guarde Minha guarde Ah, até que esse daqui que ele pintou aqui na minha casa Ficou legal, né, senhor Jojo? Isso combinou muito com você Olha que bonitinho que você ficou aí em cima da lã Ai, ai, mas aquele moleque, viu? Ai, começou a chover agora, meu Deus do céu Ai, ai Ele nunca mais apareceu por aqui Não Você não tá vendo que tá aberta? Ah, posso entrar, hein Ah Pera Você tá aí fora? Você Você é o Boruto? Sou Você cresceu, hein? Sim Peraí O quê? Se você tá assim Quer dizer então que A sua marca já despertou em você Pera, como? Você já sabia disso? Ah, eu sei de muita coisa sobre a sua vida, né? Como você sabe disso? Ai, espada do Sasuke Ah O quê? Como você sabe o que é do Sasuke isso aqui? Ah, eu conheço muito sobre você, Boruto Como você sabe sobre o tio Sasuke? Ah, eu conheço muito, muito, muito bem toda a sua história Você deve ter acabado de derrubar... Aposto que você conheça sobre isso, né, então? Sabe sobre o Sasuke? Do Sasuke? Ah Tá, mas me desculpa, tá? Desculpa pelo quê? Antigamente que eu zoei você aqui É, você era um garoto bem chato Mas bem chato mesmo Mas eu vim pedir desculpa Depois eu pego um vidro Tá bom É que eu só quis falar que o Sasuke faz isso aqui Ah, você conhece então, né? Ele sempre faz isso aqui também, né? É, isso... Eu acho que eu não devo pagar aquele vidro ali Que você quebrou, né? Eu só fui imitar o tio Então, mas você tá com essa marca? Quer dizer que você tá derrotando o Kawaki ou já derrotou? Eu já derrotei o Kawaki Você derrotou ele? Já Então quer dizer que você tá namorando a Sarada já também? O quê? Não, que... Não, sem cabimento isso Por quê? Vocês iam... Vocês vão ter um filho O quê? É, você e a Sarada vão ter um filho um dia Só que me falta Você acha... Você gosta dela, né, morudinho? Né, 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 né? Juntos com cores da sombra Ai, meu Deus Por que tanto? Juntos com cores da sombra? Por que tanto? Zingan Ai, calma Não precisa de tudo isso Não precisa de tudo isso Não Não, não Tudo bem Então para de falar sobre Sarada e eu, entendeu? Tá bom Eu vou até ficar aqui no cantinho Você jura? Juro, juro Então a gente vai pegar esse senhor Jojo Que você tanto gosta Não, não encosta no senhor Jojo Tá, então você vai parar de falar? Vou, já parei Já parei Já parei Agora eu vou lá pra casa Que meu pai quer falar alguma coisa comigo sobre Rolkagnus É Tchau Tchau, Saradinha Ai, meu Deus Já sei, senhor Jojo Eu vou te esconder aqui, ó Aqui, isso Aí ninguém vai te achar Ninguém mesmo Eu quero ver eles pegarem você de mim Eu quero ver, quero ver Ai, ai Mas tá... Não 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 É... É... Bo... Wolf Ah, Boruto Sou eu Eu acertei, eu acertei na série Eu acertei Ele casou Eu acertei Eu acertei Eu adivinhei Você profetizou realmente, né? Que eu ia ficar com a Sarada É, você gostou? Aham Mas... O que eu tô fazendo? Minha casa Minha casa Minha casa Não, 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 não É pra você parar de profetizar as coisas Mas... Mas eu só falei que você ia ficar com essa lágrima Você não gostou? Mesmo assim, você é muito estranho isso Por que muito estranho? Muito estranho Mas por que? Você ia ficar adivinhando as coisas Da vida dos outros Não é... Eu já te falei, eu faço uma série que eu sou você Ah, e você gosta de ficar adivinhando as coisas dos outros Ai, desculpa Vai falar que você teve um filho chamado Saruto também Quê? Ah... Ah! Por que fazer isso comigo, burro? Eu tô nem aí, você fica adivinhando as coisas O senhor Jojo O senhor Jojo Agora é meu, senhor Jojo Não, você não achou ele Você não encontrou ele Cadê esse senhor Jojo? Cadê esse senhor Jojo? Peguei, peguei e vou embora Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Tu volta aqui! Volta! Volta aqui! Volta! Volta! Preciso ir embora, preciso ir embora, preciso ir embora, ele vai vir atrás de mim, meu Deus do céu! Ai, por favor, não vai raro comigo, por favor!